Eu venho do meu canto, futuro levado meu no mar Estou negociando com a sua visão, estou tentando vencer Ela não fica só, não é possível Ela não fica só, não é possível Suas roupas e minha anetria Eu investi no de malas frutas Nós dois não mais desistimos Só ficaram sempre vinte e três Tá vindo Essa manchinha É a vida de mais Acabei de chamar Ainda mais Vamos ver Não tá Mas eu sou a ex do seu atual Não me leva mal Você tá no peito sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Mas eu sou a ex do seu atual Não me leva mal Mas só pra você saber Ele me chamava Já vai E me brilharia com você Vamos dançar Aqueles malacinhos Na rocha da mão Não quero advogado Quero rejeito e fechado Com você Nós vamos bagunçar Se refém desse pecado Não quero advogado Quero rejeito e fechado Com você Nós vamos bagunçar Nós vamos bagunçar Se refém desse pecado É um monte Nesse meu coração Até não fez o mesmo Tá aparecendo Vinco Vinicius Vem Vem Vinicius Vem Paraloo Nesse meu coração Envy Arroc Ensuite Obrigado.